Nós estivemos pessoalmente lá olhando, essa obra está em andamento, a empresa Plantai, que é responsável por ela, eles já fizeram toda a parte que precisava ser quebrada, então já estão em fase de reboco e contrapiso, e já está bem adiantada a obra. A gente acredita que a empresa vai cumprir um prazo e entregar antes do prazo, para a gente estar colocando o nosso centro de habilitação em um prédio próprio. Essa obra só melhora a infraestrutura do nosso município. Sim, com certeza. No centro de habilitação, ele teve uma sede que funcionava ali anexo à Praça Central, mas era um local improvisado, apertadinho, as salas apertadas. Nós agora estamos em um prédio locado, onde está uma estrutura melhor para atender, os profissionais têm as salas adaptadas, foi compro todo o material, todos os equipamentos necessários, mas é um prédio alugado. E ali, esse prédio onde está sendo feita a reforma, é um prédio que é do município, já funcionou o PSF, já funcionou a farmácia, até o pronto-socorro, o pronto-atendimento, e agora a gente vai instalar o centro de habilitação ali. Então, foi feito o que dava para adequar as salas, o espaço necessário, e está sendo feito. Foi feito o projeto e agora está sendo executado. Então, isso vai ser uma melhoria para atendimento da população. Então, a gente sabe, nossos profissionais que atendem no centro têm uma demanda muito grande, e isso nunca acaba. Então, acaba que eles precisam estar em um local adaptado. Então, tem todas as adaptações exigidas, enfim. Então, acredito que vai ser uma obra de grande valia para o município de Antogás. E essa obra também contará com os profissionais, não é? Sim, são todos os profissionais que já atendem no centro. Então, nós temos todos os profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, são os profissionais que atendem desde criança a adulto, idoso, e os trabalhos também que eles fazem em grupo. Hoje, até se usa o salão da terceira idade, a piscina da terceira idade também, que é da saúde, enfim. E ali eles vão ter o espaço próprio para os profissionais trabalharem. E aí